Minha mole, senhora saiu da palma! 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 Porque essa noite aqui é uma noite a pichada, hein! Com as amigas que sonham só de amar a sua galera Já não pensa no casamento dela A loucura é uma mulher que ela Não aceita nenhum delíquio Que suas amigas queriam ficar em sós Não só na barra, não só Não só na mão de você Vocês se amam, né? Vocês se amam, né? Então a gente vai ter a próxima semana Vamos lá Só em marcha Abraços Abraços Abraços